Bom, aqui é o Danilo mais uma vez aqui nesse canal, depois de sei lá quanto tempo sem fazer vídeo, né? Eu tenho o péssimo hábito de começar a fazer um vídeo e aí eu paro de fazer, apago tudo e desisto e fingo que nada aconteceu. Eu sempre quis fazer, na verdade, um vídeo com algum tipo de processo evolutivo, né? Eu comecei esse ano com duas ideias em mente, né? A primeira é finalmente me mudar de apartamento para um lugar maior, né? Depois de dois anos aí por uma busca desenfreada, por um apartamento que fosse decente, maior do que o lugar que eu tô, que não fosse extremamente caro, que fosse relativamente perto do trabalho. Todas essas questões, assim, né? Que fazem ser muito difícil achar um lugar pra morar. Tá ventando. E a segunda questão, acredito que qualquer pessoa que vai assistir esse vídeo se identifique de alguma forma, né? Que é cultivar hábitos saudáveis, né? A primeira semana do ano eu já fui na nutricionista e também eu fiz uma consulta com uma personal trainer na academia que eu malho. Eu já vou lá há um ano. Na verdade, eu estou matriculado lá há um ano e meio, mas de verdade eu devo ter ido umas 20 vezes, né? Em um ano e meio, o que é totalmente vergonhoso. Aí eu fiquei pensando, putz, mas eu vou lançar um projeto novo, sendo que eu tenho coisas antigas aí de 2016, talvez até mais antigas, assim, que eu sempre filmei e nunca editei, sabe? Porque, sei lá, o computador meu era muito antigo, não aguentava. Enfim, qualquer que fosse o motivo ou a desculpa, os vídeos sempre ficaram engavetados, assim, eu nunca coloquei a mão neles de fato. Então, o terceiro pilar dessa série aqui vai ser esses vídeos. Então, assim, os três pilares, no caso, são a mudança, os hábitos, né? E um vídeo que vai sair depois desse aqui, né? Não imediatamente, mas na semana seguinte. Porque a ideia é fazer essa série aqui, uma série quinzenal, intercalando com esses vídeos que eu vou lançar. Então, hoje, vocês estão vendo esse vídeo aqui. Na semana que vem, vocês vão ver um vídeo antigo que eu finalmente editei. E como todo projeto, né, desse tipo, eu acho que ele merece um nome, assim, né? Então, eu estou batizando, por enquanto, de destruição, né? É um nome, tipo, nossa, meu Deus, que que é isso? Que nome tenebroso é esse? Mas eu estou usando uma frase, né, do filme e do livro, Clube da Luta. Não é o que um homem parece? Ah, self-improvemento é masturbação. Não é self-destrução. Desculpa. A coisa, o seu empenho, ele só vai funcionar se você tiver dor de verdade, né? Talvez não dor física, sabe? Mas um desconforto, assim. Eu acho que eu preciso desse desconforto na minha vida, se eu quero ver ela indo pra frente de verdade, sabe? É mais ou menos assim. Parece uma coisa muito profunda, mas não é não, gente. É só uma desculpa, porque eu queria um nome, e eu acho que esse nome veio a calhar, e é por isso que eu vou usar esse nome. Enfim, vai chamar destruição a princípio. Bacana! Então mostra pra gente esse meio do caminho, como é que é. Ai, meu Deus, estou mostrando exatamente isso. Você trouxe aqui e jogou pro alto. É só isso, não tem o que fazer. Mãe, compra brócolis. Não, filho, eu tenho em casa. A única maneira de sair do brócolis é comer tudo, como é que é isso. Não veja boba, não veja boba. Eu só vou olhar e bater palma. Sim. Todo mundo estava empacotando suas coisas pra levar pra casa nova. That's the whole meaning of life, isn't it? Trying to find a place for your stuff. That's all your house is. Your house is just a place for your stuff. A bagunça, a bagunça. Diário das compras do apartamento. Dia 1. 2, né? Dia 1 foi ontem, pra mim. Dia 2? É, porque a gente já viu os eletrodomésticos. É verdade, a gente olhou os eletrodomésticos ontem. Olhamos fogão, máquina de lavar e micro-ondas. A gente foi nas Casas Bahia do bairro. A gente foi num shopping. Mas assim, a gente só queria pegar, eu queria pegar as coisas. E pra comprar na internet, porque é eventualmente mais barato. A vendedora das Casas Bahia indicou uma loja de imóveis muito legal pra gente. E a gente foi na loja de imóveis, olhou lá, mesa de jantar, olhamos o sofá. Rack. Rack, importante. Rack pra televisão. Tudo muito bonito. Porém, tudo muito caro. Nada custa menos de mil reais. Mentira, o micro-ondas custa 800 reais. Ah, o rack também, 700. O rack é 700, beleza. Temos duas coisas que custam menos de mil reais. O resto é tudo mais de 1.500. Aí a gente foi nessa loja, depois a gente foi numa segunda loja. Na Raja, era na Raja? Era na Raja. Era na Raja, ou seja, ali tipo, indo pro BH Shopping, pra quem é de Belo Horizonte, Belvedere. É um bairro caro pra cacete. Então assim, tudo muito incrível, tudo muito bonito. Espelhos que custam dois mil reais, mas também tem três metros de altura o espelho, né? Enfim, coisas muito legais, mas é isso. Só pra deixar um pequeno registro aqui desse dia dois, né? Da nossa busca desenfreada por mobiliar um apartamento, né? Nessa manhã de sábado, pré-carnaval, lembrando, né? A gente tá tendo que desviar de blocos de carnaval, que ainda não começaram, mas enfim, né? Pelo menos o bloco da Galocura, a gente viu que já tá aí em atividade. Hoje, inclusive, tem um jogo do Galo contra o Cruzeiro, sete e meia da noite. Não são nem meio-dia, mas é isso. As grandes aventuras de sábado de manhã. Qual que é a missão do momento, hein? Não, tô vendo o preço aqui. Pera-me. Não precisou filmar nada além do seu olho pra ver a sua expressão de para-porra. Ah, o que compramos hoje? Compramos... Máquina de lavar e fogão. Hum. E... Um drone pra mim. Nem tem dinheiro padrão, não. Compramos um micro... Ah, é, o Microwavers. Eu tava esquecendo. Mas aqui tá dando... A previsão antes era dia 16, agora tá, tipo assim, a data prevista, dia 19. Bacana demais! Então já está tudo comprado. Eeeh! Eu tô fazendo um diário da mudança. Vlog da mudança. Ai... Vlog da mudança. Aí eu vou... Socorro. Esse é o momento que eu registro aqui o empréstimo da escada. Vlog da mudança. Eu vou tentar. Eu tô filmando várias coisas fragmentadas, mas eu não... A gente vai descobrir depois. Não, eu comprando as coisas assim e ele assim, a Thaís me mita. Passando o cartão e botando lá o número do cartão de crédito na internet ou lá filmando. Fala, vira o outro lado. Fala o CPF. Mas é aquele estilo de vídeo que a gente faz, que é filmar um monte de coisa e postar quando? Quando? Nunca. Nunca. É isso. Se alguém ver isso é porque... Ajudei meu amigo a fazer umas imagens no centro, sabe? Aí o atletico perdeu o jogo, né? Tem um adendo também do que a gente foi fazer na rua. A gente foi abastecer o estoque de comida saudável. Talvez não tanto. E aí a gente comprou castanha de caju, sem sal, recomendado por nutricionista, né? E uma coisa não recomendada, mas eu comprei esse mesmo, é coco em lascas caramelizado. É bom demais, vai tomar. É bom demais. Menino, para de tirar minha atenção que eu tô dirigindo. Tá não, você tá parado no transe. Mas eu tô prestando atenção no semáforo. Aquele semáforo ali. Hoje é domingo, são meio de 5 e a gente vai almoçar e depois a gente vai fazer compras. Só que o desafio de fazer compras enquanto você está no período de mudança, no processo de mudança, é que você tem que comprar exatamente a quantidade que vai durar até você se mudar. Falta uma semana para a mudança de fato. A gente não pode lotar demais na geladeira, mas a gente também não pode ficar sem comida. Bem desafiador. Agora já é segunda-feira de manhã. Eu já tomei meu café, que foi basicamente café sem açúcar, duas fatias de pão integral e uma fatia de queijo. E eu acabei de preparar aqui toda a minha refeição do dia, basicamente, né? Menos a refeição de quando eu já estiver em casa de novo. Então, pela primeira vez, assim, eu vou estar comendo todas as refeições completas, mesmo estando no trabalho, sabe? Eu estar fora de casa não pode ser uma desculpa para não comer direito, assim. O lanche da manhã vai ser as castanhas que eu comprei e o iogurte natural. Aí depois tem o almoço com essa marmita aqui, tilápia, né? Com legumes. Aí o lanche da tarde vai ser o que eu comi no café da manhã, que é duas fatias de pão integral, uma fatia de queijo branco. Em uma das refeições ainda tinha morango, eu cheguei a comprar morango ontem. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer e tal. E também porque eu tô muito em cima da hora e eu não vou conseguir pensar em nada agora. Enfim, então fica a lição. Eu devia ter dormido mais cedo ontem e me preparado melhor para hoje. Deixando registrado aqui que eu fui na academia sete horas da manhã. A ideia era ter ido quinze para sete, mas eu fui sete horas. E tinha acabado todo o exercício de musculação da minha ficha. Fui fazer esteira. Em três minutos de esteira eu percebi que eu tinha que chegar meia hora mais cedo no trabalho. Então, assim, por enquanto a sorte é que eu moro do lado, né? Então tá tudo certo. Ontem eu quase segui a dieta certinha. Não consegui comer um pão lá com queijo. Porque o dia ficou muito corrido no trabalho. E aí acabou que eu fui empurrando pra frente todas as refeições. Então eu comi uma coisa a menos. E aí eu fiquei com muita fome de noite. E acabei enfiando o pé na jaca. E pedi um sanduíche. Não é todo dia que temos vitórias. Mas é isso. Momento de confissão aqui. Pedi um sanduíche com sei lá quantas mil calorias. Mas eu tenho que parar com isso. Vou parar com isso. Tchau. 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 Bom, essas coisas aí que vocês viram agora é tudo que eu gravei na primeira semana. Eu pretendo aprimorar a narrativa, né? Todo o storytelling desse vídeo, dessa série aqui. E é isso, gente. Isso também faz parte do aprimoramento, né? Até dessa própria série. Tem uma coisa bem metalinguística, né? Na verdade. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês vão assistir semana que vem, das duas uma. Ou é um vídeo meu montando esse computador. Não esse computador. Isso é um vídeo. É um vídeo meu montando o computador que eu tô editando nesse projeto agora. Finalmente, né? Um computador decente. Aqui, ó. Falei, ó. Que melhor que eu... Gente, ó. Onde tem que fazer essa frase? No lugar da HD. Já tem um ano que ele está montado. E eu falei que a primeira coisa que eu ia editar nele era o vídeo da gente montando. Eu e um amigo meu. Ou vai ser isso. Ou vai ser um vídeo. Vai ser um desses dois, gente. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês fiquem aí. Não deixe de se inscrever também, né? Se inscrevam. E dê aquele like bacana, né? Pra servir de incentivo também. Espero que vocês gostem. Espero que não tenha sido nada constrangedor esse vídeo, né? Talvez tenha sido. Mas o problema é inteiramente meu. Ou talvez inteiramente seu. Valeu demais. E até a próxima. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho